E as suas leis complementares, a gente já está na especificação de requisito 1.06, publicada recentemente para quem não sabe. Esse manual aí, por exemplo, vocês perceberam aí o roteiro é da 1.04. Então após esse roteiro, já existem mais duas especificações de requisitos lançadas que complementam o ato COTEP 06 e 08 e que virão roteiros específicos para essas novas versões. O roteiro da 1.05 está no forno aí, existe uma minuta dele, pronto para ser colocado oficialmente para as empresas, para os institutos fazerem análise. Só para separar, é 1.05, aplicável é 1.06, é isso? Na verdade, sobe lá no cabeçalho só para poder explicar um pouquinho, porque isso dá muita confusão mesmo. Essas versões confundem. Até mesmo para os institutos isso foi uma confusão por um longo tempo. A versão é 1.3 e a anterior a essa, a 1.03, também era a versão 1.3. A versão é a versão do roteiro e ao longo dessa versão do roteiro você pode ter as especificações 1.04, 1.05, mas para a mesma versão de roteiro. Então isso é mais ou menos com aquela história de versão de software. Quando é que eu mudo a versão e quando é que eu mudo só um pontinho da versão? A minha versão é 1.3, 0.01, 0.02, aí depois quando chegar em 0.10 eu mudo para 1.04. A versão maior e a versão menor. Isso, então é mais ou menos parecido, existe uma lógica nesse processo de versão e da especificação de requisito. Então aquele 1.04 ali, ele é referente à versão da especificação de requisito. E a 1.3 é relativa à versão do roteiro de análise. Então você pode ter o mesmo roteiro e aplicável a mais de uma versão de especificação, porque na verdade a especificação de requisito pode ter alterado, mas o roteiro não. E isso pode acontecer. Você mudou alguma lei, mas os testes continuam os mesmos. Então, para vocês terem uma noção mais clara, a versão 1.3 é referente ao roteiro. A 1.04 é referente à especificação de requisito. E você pode ter o mesmo roteiro para várias especificações de requisito, desde que aquilo não gere novos testes. Legal. Robert, você quer comentar para a gente um pouco dos testes novos? Porque é muito ruim quando o programador se baseia todo em um roteiro que foi baseado em uma lei, em que o Brasil inteiro segue, inclusive ele segue esse roteiro à lista, o Brasil inteiro. Eu assisti algumas homologações e vi que é coisa muito pragmática, muito passo a passo. Abre cupom, vende o item, funcionou, próximo teste. E agora você recomenda que você como homologador, a lei te dá a brecha de você poder fazer alguns testes. Você pode comentar um pouco quais são esses testes que você vai pedir de surpresa? Porque assim o pessoal já se prepara. Na verdade, é interessante que o Claudio levante essa questão, porque é uma coisa que vem sendo discutida dentro do grupo de trabalho do GT46, que é quem trabalha as especificações dentro do CONFAS. O CONFAS, na verdade, reúne todas as secretarias da fazenda. O GT46 é um grupo de secretarias, formado por cinco ou seis secretarias, que trabalham as leis ligadas à ECF e à PAF-ECF agora. Eles se reúnem, fazem as especificações, submetem ao conselho, que é todo mundo junto, e havendo ali a aprovação do conselho, isso vira lei e vira publicação oficial. Dentro desse grupo, foi criado um conjunto de institutos, são hoje 27 institutos no país inteiro, que fazem a análise. E desses 27, foram escolhidos sete institutos, dentro desses sete, a FAESA é um dos institutos, que fazem parte desse grupo de sete, que irão tentar trabalhar esse roteiro de forma que ele fique ainda mais claro, para evitar isso que o Claudio está colocando aí. De você chegar no instituto e se cobrar alguma coisa, e chegar no outro instituto e se cobrar outra coisa, porque, apesar de ele estar muito claro, existem algumas coisas que dão margem a interpretações. Então, o que acontece hoje é que isso influencia um pouco na forma de aplicação dos testes, e existe também um entendimento de cada CEFAS local. Por exemplo, o Estado do Espírito Santo, a própria legislação indica o seguinte, para determinados requisitos, há critério da unidade federada, se fará ou não alguma determinada situação. Por exemplo, a impressão de DAV é impressora fiscal e não fiscal. Boa parte dos Estados permitem impressão de DAV é impressora não fiscal. O Espírito Santo não permite. Então, aqui, só em impressora fiscal. Exato. Isso ainda está colocado na legislação. Mas existem coisas que estão ali e não estão bastante claras. Por exemplo, vendas do período. Mas deixa eu só te cortar um pouco, só para esclarecer para o pessoal o que é o DAV. O DAV é um documento que permite você imprimir qualquer informação relativa àquela venda, relativa àquele operacional do ponto de venda. Não é orçamento, nós já vamos ver isso aí já. Vamos entrar nesses detalhes aí. Mas esse ponto que o Robert está comentando é importante. Porque o DAV aqui não pode ser impresso em uma não fiscal. Ele pode ser impresso no ECF em si. Mas antes disso, Robert, me dá uma força aqui. No roteiro de teste, que a Débora vai abrir para a gente, é 1.5, Débora. Aquele roteirinho de teste lá, que é o roteiro de análise. Eu tenho lá o item com comitância. E a com comitância é uma coisa que quem é um pouco mais antigo de automação aqui, não era permitido. Era assim, pecado falar em não com comitância. O que era com comitância para alguns estados? Com comitância era assim, pega o produto, passa no leitor, vai para a impressora automaticamente. Pega o produto, passa no leitor, vai para a impressora automaticamente. Não era possível você gerar um arquivo com os itens, pegar esse arquivo e mandar para a impressorinha direto. Isso era o chamado não com comitância. E é uma coisa interessante, porque no roteiro de teste 1.5, na verdade já desde o 1.2, ele falava um pouquinho sobre isso, que era possível fazer venda com comitante, e venda não com comitante. E a venda com comitante é aquela venda online. O cara chega com o carrinho, pega o produto, passa, vai na impressora, passa, vai na impressora, passa, vai na impressora. E a não com comitância, eu posso mandar um arquivo para o caixa. Eu não posso com todos os itens e jogar isso em impressorinha. Você lembra de alguma regra especial que eu preciso cumprir para que a com comitância esteja ok? Na verdade, existe aí um entendimento de que a com comitância, para que ela seja entendida como correta, ela precisa lançar na impressora, no mesmo momento, simultaneamente, a visualização do item na tela do computador. Na tela, exatamente. Então esse é um entendimento que aparentemente é comum a todos os institutos. Se você mostrar na tela, e levar um tempo para que isso seja impresso, isso pode ser interpretado como uma falta de com comitância, porque existe um intervalo ali que não se sabe o que você fez entre aparecer com aquilo na tela e imprimir na impressora. Então basicamente, esse entendimento me parece que é um entendimento comum aí. Agora a não com comitância, aí ela tem uma legislação que diz ali, a critério da Unidade Federada, a permissão de você fazer não com comitância. E ela é sempre... Ela é pode usando o DAVE ou pré-venda. Perfeito. Então ela sempre será a partir de um DAVE e de uma pré-venda, a não com comitância. E aí a critério da Unidade Federada, no caso do Espírito Santo, ele permite que isso se faça usando o DAVE e pré-venda, desde que no caso do DAVE... Na verdade, pré-venda não, porque pré-venda não é impressa, né? Exato. Só vai virar cupom. Também é. Também é porque na verdade ela não é impressa, mas ela vira cupom. Vamos então falar já de DAVE e pré-venda? Sim, sim, sim. Esse é um conceito importante, porque o DAVE tem uma definição que gera uma... Aí gera uma dúvida de interpretação grande. Legal. Vamos lá. Não, não. É orçamento. É. É só para a gente dar uma diferenciada aqui. Porque, assim, existe orçamentos e orçamentos. Tem orçamento que você imprime, entrega para o cara, e tem orçamento que o cara só fala assim, quanto é que custa isso, isso e isso? Aí você monta na tela e fala, custa tanto. Entendeu? Então, tem uma... Orçamento é uma palavra que gera uma tese de mestrado gigantesca aqui para o PAF, entendeu? Então, por isso que eu comentei, para a gente poder dar uma diferenciada nisso. Mas, assim, existe dois documentos profundos, vamos chamar assim, dois conceitos profundos e pesados no PAF, que é o DAV e a pré-venda, que o Robert muito bem comentou ali, que a concomitância e a não concomitância está baseada na utilização de um ou de outro, certo? Então, só para ficar claro, concomitante, joga na impressora, joga no monitor, joga na impressora, joga no monitor. Isso é uma venda online, é uma venda concomitante, legal? E uma venda não concomitante, o Robert está comentando que tem que ter tido um DAV antes, pelo menos, não é isso? Ou uma pré-venda, certo? Ok? Então, assim, ó. O que é o DAV? Legal? E o que é uma pré-venda? Bom, o DAV é o DAV, ok? É o documento auxiliar de venda, legal? O nome, ele já meio que nos ajuda, né? É um documento para auxiliar a venda. Se nós olharmos a legislação, tem uma definição lá, dizendo que o DAV pode ser utilizado para imprimir informações auxiliares à venda ou qualquer outra informação ou uso que o estabelecimento necessite fazer de um documento que não seja um documento fiscal, não seja o cupom fiscal em si. Por exemplo, orçamento pode ser um DAV, desde que ele seja impresso, certo, Robert? Ok? O cara chega e ele faz um pedido, faz um orçamento e fala assim, agora eu quero que você imprima para mim, para que eu possa fazer uma pesquisa, eu quero levar isso aí para casa. Imprimiu? Imprimiu? Tem que ser um DAV. Agora, Claudine, aí tem uma coisa que precisa ser esclarecida, que é... E aí